Mais de 1 milhão e 900 mil participantes pediram isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. O resultado das análises dos pedidos será divulgado amanhã, dia 22 de abril. Tem direito à isenção quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou os alunos que foram bolsistas integrais durante toda a etapa educacional. Estar cursando a última série do ensino médio na rede pública no ano de 2021 também dá direito a esse benefício. O mesmo vale para quem é membro de família de baixa renda. Lembrando que mesmo quem tiver a isenção aprovada deverá se inscrever para participar do exame.